Olá pessoal, beleza? Diego aqui da AgriStore. Estamos começando uma série nova aqui no canal, tá? Vocês que acompanham a gente aí. Essa série é a história da agricultura. Vou estar comentando com vocês como é que foi surgir na agricultura, desde os seus primórdios, quando o homem era um nômade, andava pela savana, catando um pouquinho e comendo lagarto assado, né? Até chegar hoje como a gente está, né? Na agricultura moderna e agricultura empresarial de altas produções, né? Bem, nesse primeiro capítulo, assim, vamos estar falando de forma descontraída também, né? Quando foi esse início de transição, né? Basicamente, a humanidade surgiu na África, né? Os primeiros homo sapiens eram coletores, né? E caçadores, a sua grande maioria. Vivia em pequenos grupos e esses grupos iam... sempre estavam em constante movimento, né? Porque depois o alimento acabava no lugar, você tinha que ir atrás de outro, né? Foi a partir daí, desse momento da nossa espécie, né? A partir das criações das primeiras ferramentas, né? Lanças com pedras vascadas, né? O domínio do metal, que foi os primeiros passos de uma agricultura, né? Começamos a entender que algumas plantas, elas tinham seus períodos, né? De frutificação, inicialmente, isso há 10, 12 mil anos atrás, não houve um pleno domínio, né? Era mais de observacional que ia acontecendo isso daí. As primeiras plantas a serem domesticadas foi através da observação. Como é que era feito isso, né? Os nossos antepassados, eles coletavam esses grãos, essas frutas, né? E tinham os seus acampamentos, né? E eles começaram a notar que o que sobrava dessas frutas, as sementes que eles descartavam, né? Elas começaram a nascer, né? Onde eles descartavam, né? E ali foram os primeiros insights de uma plantação. E a partir disso daí, eles começaram a entender essas técnicas, né? E começaram a fazer essa disseminação de colher, selecionar a semente, né? Esse foi o primeiro passo, vem-se dizer, que a gente deu para a nossa agricultura mais primitiva que se tem, né? Apesar que o ato de coletar, né? Também é algo que se pode ser encaixado dentro da agricultura, né? Que, querendo ou não, há um conhecimento que era passado de geração para geração, Quais as épocas de coleta e tal, né? Principalmente domínio das estações anuais, né? Chuva, secas, outono, primavera, não tanto assim no começo, bem essa divisão, Mas a parte de chuva e seca já era bem compartilhada entre nossos antepassados, tá? Então, pessoal, essa é a primeira parte, né? Apenas uma leve introdução para a gente ter ideia, né? Eu vou estar os próximos capítulos aprofundando de forma um pouco mais técnica, né? Vou falar melhor nessas primeiras plantas domesticadas, quais foram, né? Qual que era o intuito dela, como isso aí beneficiou a nossa dieta, né? E a partir da agricultura, é muito importante a gente entender Que o domínio da agricultura está ligado diretamente à história nossa, né? Como as primeiras fíricos, as primeiras comunidades, as primeiras cidades, né? As primeiras regiões, estados e até países, né? Todas as guerras também que veio depois Teve a agricultura muito por trás disso daí, né? Essa questão de terras e tal, né? Obrigado aí por ter acompanhado, tá? Deixa um like, deixa a sugestão, tá? Deixa a dica pra gente também Vamos acompanhando aí essa série, tem muito assunto legal Vai esclarecer muitas coisas também, né? Pra gente entender melhor o agora, né? A gente precisa olhar também um pouco o passado, né? Então é isso aí, pessoal Deixa o like aí, tá? Segue a gente aí Continua acompanhando nossas informações aí Nossa empresa, tudo aí, beleza? Até mais aí, forte abraço!